Sejam todos bem-vindos ao Mixed by Jay You Know What It Is. O Mano misturou só quem? Vamos só. O Mano misturou Kanye West, Travis Scott, Crandall Clamart, Drake, Justin Bieber, Panda Designer, Panda, Panda, Panda. Ele mixou basicamente todos os hits do trap que você conhece. Tipo, a sonoridade do Travis Scott é o que desenvolveu. Então, não dá para falar do grande Mano. O segundo ponto é o seguinte. É o Mano que basicamente as informações dele são bem difíceis de aparecer e tudo está nas livestreams dele. As livestreams dele são bem restritas e etc, etc. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar em quatro livestreams dele. Eu peguei o máximo de informação possível e estou a desfazer essas informações. Então, vou tirando assim aos poucos. Já hoje vamos falar só da parte do drums, que é a parte que todo mundo literalmente fica louco. Só para vocês sentirem, vou meter aqui o som a tocar. Eu fiz um remake dessa música. Então, vamos curtir um coxo. Então, eu fiz um pequeno remake aqui rápido do uma música que ele também me estirou, que é do Paul G. e o Rap Star. É só vocês darem uma pesquisada básica e vocês vão notar. Então, basicamente, o secret dele está nessa sonoridade de drums que vocês acabaram aqui de ouvir. Eu quero vos mostrar literalmente o que é que ele faz. Ele usa muito sistemas analógicos. Como nós não temos tantos sistemas analógicos, eu acredito que 80% dos meus seguidores também não têm tantos sistemas analógicos assim. Então, hoje literalmente eu vou mostrar mais ou menos como é que ele faz dentro do PC. Vamos estimular alguma coisa parecida que vai chegar mais ou menos muito próximo ao que ele usa. E alguns plugins eu tenho que ele também usa. Let's get it up, Abin. Primeiro, eu vou começar a falar do AeroAid. Uma das coisas que ele mais usa no AeroAid é a saturação. Ele faz o equilíbrio de saturação. Inclusive, ele tem um plugin específico. Eu vou deixar aqui uma foto do plugin. Ele tem um plugin específico que ele desenvolveu, que é uma mistura de saturações, em que só há um som específico. Eu não comprei esse plugin, eu não tenho, mas eu peguei um plugin parecido, que é o Decaptator. Perdão, Decaptator. O Decaptator é uma soma de saturação, e essa saturação vai trazer um ambiente diferente na música. Vamos curtir primeiro o AeroAid 100. Ok, já deu pra notar que o som saiu da água pro vinho, literalmente assim falando, né? Então, basicamente, o que é que eu fiz? Eu usei uma saturação, que é pra eu explorar mais o som do AeroAid. Normalmente, ele usa uma saturação, ele faz uma mistura de saturações, que é pra chegar nesse tipo de AeroAid, né? Mas eu, nesse caso, no meu caso, nesse caso aqui específico, eu usei só um plugin. Por normal, o que é que ele faz a seguir? Ele usa um outro equalizador. Quando ele não chega com a saturação, e a saturação já tá rotada, ou seja, já tá estragada já o AeroAid, né? Então, o que é que ele faz? Ele usa um equalizador e puxa os médios. Isso eu já falei disso num dos vídeos, essa técnica que muitos produtores usam, que é basicamente puxar o release do AeroAid. E ele, basicamente, só assim. Dope, né? Acho que deu pra ver a diferença gigantíssima. A seguir, o outro plugin que ele tem, que eu também tenho, que ele usa bastante, é um equalizador. Esse equalizador é muito sutil, mas é um equalizador que tem uma característica de não estragar os transientes dos highhertz. Por exemplo, vou meter os highhertz, vocês vão ver a diferença com e sem o equalizador. Let's get it. Ok, vamos à explicação. Basicamente, o que é que ele faz? Rápido, easy, rápido. Ele, literalmente, faz o quê? Ele corta todos os filtros, tudo que não tem nada a ver com os highhertz. Porque, normalmente, os highhertz são uma nota. Mesmo que você abriu o equalizador com gráfico ou qualquer coisa que mostre o gráfico, você vai ver que o AeroAid é um lugar extremamente específico. Ou, desculpa, o highhertz é um lugar extremamente específico. Então, você não precisa dessa zona de frequência. Então, retira a zona de frequência que é pra não conflitar. Pra não ter sobra, ele retira tudo. Eu vou tirar aqui o equalizador daqui. Ok? E ele começa a equilibrar aqui o highhertz, que é pra ele dar um brilho mais. Lembrando que esse equalizador específico, ele não estraga os transientes, né? Dope. Basicamente, você sente logo que parece que na saída dele tem um compressor, é uma coisa que amacia os transientes. Na verdade, ele tem um TA de HD, que é uma distração harmônica. Por isso que eu disse que ele usa bastante distração harmônica, que é pra gerar, tipo, uma sonoridade bem específica, né? Então, ele usa aqui bastante a distração harmônica. E, por isso, essa distração harmônica, ele cria um ambiente, repare. Ok, mas eu vou deixar só um bocadinho aqui e vamos ao segundo passo. O segundo passo, ele usa o mesmo equalizador, que é basicamente o snare, né? Ela usa o mesmo equalizador, só com menos sem THD, também faz a corte dos filtros onde é necessário. Porque o snare, exatamente como eu disse, é um lugar específico. Então, você vai basicamente ter assim, né? Ok, e o que é que está acontecendo aqui? Literalmente, ele puxa um pouco dos médios, dos médios. Para dar um ênfase maior no snare, e aqui onde está os high hertz, ele puxa um pouco do brilho. Como esse equalizador tem aquela coisa de não trazer tantos transientes, então, ele ama usar esse equalizador. Inclusive, nas lives dele, ele fala sempre isso, que é um dos melhores equalizadores, que é para você poder trazer, tipo, muita presença, muita informação, sem precisar de matar os transientes, sem ficar aquela música ardível, né? Ok, vamos para o outro. Eu vou tirar aqui o equalizador, porque eu não vou precisar. Let's get it popping. E vamos aqui para o kick. A parte do kick, isso não é segredo para ninguém. Acho que 80% dos engenhos de mixagem, principalmente quem mixa trap usa, é o Putec. E eu quero mostrar a diferença. O que é que ele faz? Ele puxa mais ou menos em 60, em 100 hertz, ou 60 hertz, vai depender do airway do kick que você está a usar. Nesse caso, eu estou a usar um kick de 100 hertz. E eu vou colocar aqui, e eu vou esquentar o kick. Está a ver? Eu vou esquentar o kick sem medo. Esquenta o kick sem medo. E depois vai reduzindo. Let's get it. E depois vai reduzindo. O kick é ficar um pouco destruído, sem problema nenhum. Por quê? Porque a ideia do que ele usa, esse Putec, é para tentar fazer o quê? Casar o airway e o Putec. Literalmente, ele vai ficar assim. Se eu tirar a saturação do airway, reparem como é que ele vai ficar. Até parece que o kick quer competir com o airway, mas quando você consegue colocar eles no seu devido lugar, esquentar bastante o kick, esquentar bastante o airway, mas cada um no seu devido lugar. Vê como é que ele soa. É aquele trap sujo, aquela cena de metal trap bem na frente, extremamente sujo, sem precisar de estragar a música. Isso é incrível. E no final, ele usa um plugin específico que é para criar ambientações. Ele usa um sistema analógico da Nive, que consegue trazer essa ambientação. onde ele faz os parâmetros com a Nive e o Putec, que ele cria uma ambientação. Mas eu usei esse plugin aqui porque eu dominei rápido esse plugin e consigo facilmente trazer essa ambientação também. Então, let's get it up. e nós vamos mostrar rapidamente. 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 E nós vamos fazer padrões. Eu vou diminuir aqui um bocadinho a minha presença, para o meu pele não destruir. Estou sentindo que ele está destruído, está abafado, está enrolando um bocadinho, né? Por isso que não é muito bom mixar com o solo. Eu só estava metendo o solo, que é para vocês notarem a diferença, ok? Vamos começar! Eu acho que deu para notar que a diferença é gigante. Então, eu consigo criar um ambiente com esse plugin. Inclusive, esse plugin estava gratuito no nosso Telegram. Você se não aproveitou, perdeste. O plugin é extremamente dope, extremamente interessante, extremamente agressivo, que é para você conseguir trazer essa ideia de drums, de airwaves, no strap. Estás a ver? Isso é um dos segredos do trap. Vou fazer mais vídeos a falar sobre isso. Ainda tem a parte da voz, que também estou a desmontar, porque ela tem muita cena analógica, que eu já disse no início. Então, eu pedi que deixas o like, se inscreves no canal e valeu! Então, eu vou fazer mais vídeos no canal e valeu! Então, eu vou fazer mais vídeos no canal e valeu! Então, eu vou fazer mais vídeos no canal e valeu!